Hoje vim colocar o amor em dia, a fofoca em dia, a vida em dia Tá eu, Snap, Inception de Snap Eu, Henry e a tia Sabem que a tia é surda e eu não pratiquei nenhum bullying com ela até agora Olha só como eu tô sendo a melhor sobrinha da face da terra Né, tia? Tia? É, querida Não tô falando com a tia Eu vim ver o Henry porque fazia muito tempo que eu não via o mozão número 2 E aí a gente tá aqui e já encheu o cu de sopa Porque o primeiro é o Federico, o mozão 1 Aí você... Bom, gente, olha só, para de fazer Snap quando eu tô fazendo Snap Olha só, Federico... Até me casei, olha só Henry, para de mexer o saco Deixa eu pegar aqui, gente, olha só Pegue aqui, gente Henry é o mozão número 1 Porque Henry veio antes do que o Fede Entendeu? Ai, gente, mas é muito mozão lindo Pena que é tudo viado, tudo viado Ninguém quer saber de mim, entendeu? Tô aqui, livre, leve, solta, linda, maravilhosa, malhando E eles tão aí, em prol da mesma coisa que eu Rola Chateada Aí o Henry tá tentando parecer fitness no Instagram, no Snapchat dele, né? Mentira, comeu linguiça, comeu fruta, comeu chocolate com fruta Um monte de coisa Tá tentando parecer uma bicha saudável Mentira! Isso aí, ó, comeu pra caralho Comeu pra ter gerações de... Oi, amiga! Sou louco! Gente, eu não sei como é que ele consegue O Padre Fund de Mela, ele faz todos os Snapchats assim E ele consegue saber o ponto de acabar com o assunto assim, sem olhar, entendeu? Ele é maravilhoso, gente, maravilhoso Ficar assim e você tem que ficar falando A tática dele é que, claro, você tem um campo de visão Então você consegue olhar pra baixo, entendeu? Aí você meio que vai pensando mentalmente Até acabar o tempo Pra você que achou que eu estava emendando a minha noite com o Henry numa balada Bebendo todas Uh, bebaça! Não, gente, tô aqui, ó, vendo série com a Carol Sem salvo em casa Gente, pasmem Descobri hoje que você só pode dar indireta no Twitter se você tiver alcoolizada Se você não tiver alcoolizada, você não pode Não tem o direito de dar indiretos no Twitter Se a indireta é pra você, agarra Se a indireta não é pra você, não agarra Deixa ela aí, livre Pra chegar em quem ela tem que atingir, gente Não fica criando barato Melhor filme da face da terra Gente Melhor filme, melhor filme Tô muito feliz assistindo de novo Gente, sério Eu sou apaixonada por esse filme Muito apaixonada Esse filme é o melhor filme de todos os filmes, gente Não tem como Não tem como Carol tá fazendo almoço hoje Meu Deus do céu Ah, estragou agora a pasta da bandeja de queijo Aqui na frente do meu Snapchat Enquanto eu mostrava outra coisa mais melhor Desculpa Desculpa Então, gente Hoje quem vai fazer o almoço é a Carol Sou idiota Porque já que a gente não pode comer carne, né? Na sexta-feira santa A gente vai comer o macarrão com o queijo da Carol Que é uma delícia E eu me esbaldo Porque a Carol entende de duas coisas Videogame e macarrão Só Também, né? Ah A música Quando ela não escuta Selene e John Ela entende de música, gente Mas quando ela escuta é foda É foda A mãe da Carol vai ver meu Snapchat Vai ver eu falando que a Carol não entende nada de nada Mentira, viu? Tia, mãe da Carol A Carol entende bastante coisa É verdade, mãe Tá até fazendo pós-graduação Olha que menino em pen... Assim, né, gente? A gente tem que cuidar com tudo que posta Porque a minha mãe fica vendo as coisas que eu posto Aí a tia tá aqui em casa Fica vendo as coisas que eu posto Daí a mãe da Carol fica vendo as coisas que eu posto Meu Deus, é pior que bebê Maldito Zelda que não se chama Zelda Se chama Link Só pra foder minha vida Quando tem que falar o nome da porra desse boneco ali Que fica olhando pra mim com aquela cara de Eu vou te matar Sou desgraçada Ha, 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 ha Tchau Tchau